Brasil, forma de governo, república, características da república, caráter eletivo, representativo e transitório dos detentores do poder político e responsabilidade dos governantes, prestação de contas. A república é fundada na igualdade formal das pessoas, é inaceitável a discriminação, todos são formalmente iguais, iguais perante o direito. E atenção, artigo 60, parágrafo 4º da CF88, impede que seja objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. Regime político. O regime político adotado pelo Brasil é a democracia. CF88, artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Regime político. Estado de Direito é aquele no qual existe uma limitação dos poderes estatais. Estado Constitucional é, ao mesmo tempo, um Estado de Direito e um Estado Democrático. Atualmente, vive-se esse momento. Segundo Dirley da Cunha Júnior, o Estado Democrático de Direito, portanto, é o Estado Constitucional submetido à Constituição e aos valores humanos nela consagrados. Regime político. O regime político adotado na CF caracteriza a República Federativa do Brasil como um Estado Democrático de Direito em que se julga o princípio representativo com a participação direta do povo por meio do voto, do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. CF88, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Harmonia e independência entre os poderes. CF88, artigo 2º. São poderes da união, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Segundo Alexandre de Moraes, a separação de poderes é um princípio cujo objetivo é evitar arbitrariedades e o desrespeito aos direitos fundamentais. Harmonia e independência entre os poderes. O poder político é uno e indivisível. O que pode ser objeto de separação são as funções estatais e não o poder político em si, pois, modernamente, a separação de poderes não é vista como algo rígido. A CF88 adotou uma separação de poderes flexível. Os poderes não exercem exclusivamente suas funções típicas, exercendo também outras funções, denominadas atípicas. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil Construir uma sociedade livre, justa e solidária Garantir o desenvolvimento nacional Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação O mnemônico Com, ga, erra Prova Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil Com Construir uma sociedade livre, justa e solidária Garantir o desenvolvimento nacional Erra Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais Pro Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação Com, ga, erra, pro Princípios das relações internacionais A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios Independência nacional Prevalência dos direitos humanos Autodeterminação dos povos Não intervenção Igualdade entre os estados Defesa da paz Solução pacífica dos conflitos Repúdio ao terrorismo e ao racismo Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade Concessão de asilo político Princípios das relações internacionais A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações A República유� comparada ao Ar expected of the він Ates func рублей A 뎜s KdRO